Muito boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui mais uma vez neste ambiente, neste recinto. E eu acho que é aproximadamente um ano nós estivemos juntos aqui para falar sobre o mesmo tema que discutiremos hoje. É claro que é um bate-papo que se renova até porque não há um roteiro, um paradigma para nós falarmos sobre a língua portuguesa. Entretanto, a alegria é a mesma porque eu conversava com os amigos no início e eu não sei se eu me equivoco, mas foi neste salão que eu peguei a minha carteira. Em 96. Era aqui mesmo? Ai, que interessante. Mas aqui havia um corredor no centro, né? O layout, é. E é uma alegria porque de fato é a nossa casa, a gente tem todo um apreço especial pela nossa profissão. Eu advogo e acho que a nossa profissão merece um tratamento respeitoso. E esse tratamento respeitoso, ele advém de um respeito que nós advogados temos temos que impor aos destinatários da nossa mensagem jurídica ou não. É exatamente sobre esse respeito exigível que nós vamos conversar agora. A gente acaba, na nossa profissão, tendo um efeito reflexo daquilo que nós representamos ou daquilo que a gente propõe representar. O papel da língua portuguesa como a ferramenta do nosso conhecimento jurídico é um papel fundamental, vital, princípio. Se nós dominarmos bem esta ferramenta, necessariamente, o nosso pensamento vai ser exposto com autoridade. e o respeito acaba sendo decorrencial. Não é só pelo bom uso do vernáculo que teremos esse reconhecimento, é óbvio. Mas eu costumo dizer que sem o domínio desta ferramenta, qualquer tipo de conhecimento que venha a ser exteriorizado passa a ser frágil, débil. Eu diria que se você veio hoje aqui sem saber bem por que está aqui, aqui está a explicação. Nós precisamos cultuar o nosso idioma para que, como advogados, como operadores do direito, e eu já generalizo, saibamos nos impor, justamente porque a palavra é básica na nossa profissão. A palavra, ela permite que a gente tenha um discurso escrito que alcance o seu objetivo e permite também que o discurso oral tenha o mesmo sucesso. Portanto, aqui estou eu, mais uma vez, para falar sobre a língua portuguesa. Na verdade, não tive ainda o privilégio de vir conversar com vocês sobre o direito tributário, que é a minha outra disciplina. Mas, vindo para cá, eu estava pensando nisso. E aí, algo me veio à mente. Eu falo bastante sobre tributário. Todo dia leciono como professor, e leciono também em português. Leciono as duas matérias com a mesma alegria, com a mesma vibração. Acho que a gente tem alguns mistérios na vida. E lecionar é algo que depende de uma vocação altruística, de divisão de conhecimento, e de formação diária de um conhecimento. Acho que sou feliz com o que faço. Não sei se alcanço o meu objetivo acontento. Mas fico feliz até de vê-los aqui. Vieram ouvir o que eu tenho para falar. Eu falava sobre as duas matérias, o que eu estava pensando quando vim para cá. E eu pensava que, quando eu falo sobre tributário, eu não trago, assim, tantas notícias boas para os meus alunos. E por quê? Porque o ouvinte que paga muito tributo, e todos nós pagamos, gostaria de ouvir um expositor que dissesse coisas, eu diria, até utópicas. Olha, não vai mais haver tributo no Brasil. E tudo que você deixa de gastar para destinar ao Estado, vai ser destinado agora a você, a sua poupança. E se nós não vivêssemos num país em que a carga tributária não fosse escorchante, todos nós sabemos que ela é excessiva, esmagadora, essa seria uma ótima notícia. Quando eu falo de tributário, não levo esse tipo de informação. Também os meus alunos e ouvintes não saem cabisbaixos, não. Mas eles saem com uma visão crítica do fenômeno tributacional. No Brasil, não saem com boas notícias. Já no nosso bate-papo ligado à língua portuguesa, e era exatamente isso no que eu estava pensando, penso que a gente pode sair daqui com boas notícias, com mudança de hábito, com uma atenção mais precisa, voltada para as questões do nosso idioma. Então, ao término desse nosso encontro, eu acredito que vocês vão ficar felizes com algumas coisas que eu vou falar. Nós, operadores do direito, temos, como eu já afirmei no início, temos tratado a língua portuguesa com bastante descaso. Isto se vê nas petições iniciais ou não, isso se vê nas sentenças, isso se vê nos acórdãos, isso se vê nos petitórios em geral. O fato de escrever mal, não desnatura por completo o veículo documental jurídico. Não. Você acaba entendendo, às vezes não com pouco esforço, o que se quis dizer. Entretanto, o que a gente quer que aconteça, e é o que me leva a estar diante de vocês, é que mudemos esta realidade. Se a gente consiga transmitir o conhecimento jurídico, mas obedecendo a todos os elementos da boa linguagem. Concisão, clareza, objetividade, obediência irrestrita às normas gramaticais. E a gente tem visto que na comunidade jurídica, e eu falo isso com bastante tristeza, são poucos os operadores que de fato conseguem sucesso nessa empreitada. Transmitir o conhecimento jurídico, mas ser claro, objetivo, não utilizar uma linguagem chula, inadequada, e o que é mais difícil, meus caros amigos, obedecer aos patamares gramaticais, aos pilares gramaticais, que muitas vezes foram estudados por nós há um tempo grande, e que na hora do resgate e da produção linguística, nós preferimos arriscar, a abrir uma gramática, a abrir um dicionário, e aí o texto sai capinga, sai claudicante. Mas eu insisto, muitas vezes dá para ler o texto, dá para ler a sentença, Agora, muitas vezes não dá. Muitas vezes você não sabe o que o juiz quis dizer, se ele de fato está atendendo o que se pediu, e os desembargadores, muitas vezes você não sabe, se o tribunal está chancelando o que o juiz, o acuó, entendeu ou está dele discordando. Outras vezes, isso já vale para nós, estamos aqui na nossa casa, outras vezes o advogado se manifesta e fica difícil captar o que ele teria querido de fato dizer, porque ele trabalha com uma linguagem, muitas vezes prolixa, a prolixidade tem sido um problema nosso. Ser prolixo é escrever bastante, é o contrário da concisão, e aí de repente você pode achar, não, Sabaghi, mas ser prolixo é algo elegante. Eu escrevo muito, faço petições longas, uso uma linguagem que a meu ver é impecável, não, não. Um dos requisitos básicos da boa escrita é a concisão. Escreve bem quem escreve tudo com poucas palavras. Isso é uma arte para poucos, só para pessoas orientadas como vocês. Só para se ter uma ideia, em provas que requerem exercícios elevadíssimos de língua portuguesa, um dos exercícios mais badalados é o exercício do resumar. O que é isso? Você dá um texto para o candidato e simplesmente escreve resumar. Aqui é uma arte. Sabaghi, resumir é simples. Eu conto o número de linhas, doze. E divido por dois, de repente por três, vai dar lá, doze por três, quatro. Corto as oito primeiras. Está resumido? O que é isso? Resumo é uma arte. Você dizer tudo com menos palavras. É uma arte. e eu diria que nós temos pecado muito. Nós temos usado uma linguagem rebarbativa, prolixa. Isso prejudica a clareza. É um treino e eu vou falar sobre treino para vocês hoje, treinamento. Acho que podemos melhorar. Eu me lembrava também agora de outro tipo de exercício que mexe bastante com o candidato, com o destinatário dessa prova aqui, que seria o exercício como nós vamos falar. Traduza ou como eu diria reescreva, pronto. Reescreva o texto abaixo. Esse também é um exercício elevadíssimo. Como funciona? Você dá um texto. E aí logo abaixo vem reescreva. Quem não é orientado como nós vai achar que o exercício é infantil. Como assim reescreva? Está bem. Em dois minutos está pronto. Você reescreve. Não, não. Esse é um exercício elevadíssimo. Reescrever significa traduzir na própria língua. traduzir na própria língua. Nós chamamos de paráfrase. É por isso que você fala às vezes na petição parafraseando fulano de tal. Fulano de tal. Então a gente fala tradução na própria língua. Qual é o barato da paráfrase? É que ali nós teremos diagnosticado o seu convívio com o dicionário. e se de repente no texto aparecer o verbo confirmar na hora da reescrita você deverá trazer o que? Ratificar ou corroborar. Sabar que eu não posso repetir? Não, não. se você repete está diagnosticado o vício. Se de repente aparecer lá modo de ver uma particularidade quem tem convívio com o dicionário já vai trazer uma palavra pouco conhecida mas já vai medir bastante a atenção do usuário da língua idiosincrasia. Essa palavra faz pouco tempo caiu na prova de delegado de polícia do Rio Grande do Sul. Como eu vivo em sala de aula estudando com vocês preparando vocês para as provas eu tomo conhecimento de tudo no ato. Alguns candidatos chegaram e perguntaram Sabar que idiosincrasia de onde veio isso. Aliás o outro disse eu não sei escrever a palavra. Escrever. E aí eu já chamei o aluno amigo e falei vamos conversar. Primeira coisa vamos escrever. E aí eu ditei ele escreveu idiosinc idiosinc com dois S idiosincrasia esse final a dúvida seria no S idiosincrasia portanto temos dois S e um S no final com som de Z significando o que? A particularidade o modo de ver o modo de sentir a idiosincrasia caiu na prova desse concurso jurídico e aí eu aproveitei para continuar conversando com ele falando olha a propósito você consulta dicionário? Aí ele disse Sabar que não faz muito tempo nosso convívio é bastante tenso bastante tenso mas como assim tenso? Aí ele me explicou ele falou quando eu tenho uma dúvida uma dúvida sobre a ortografia aí eu já fiquei bem atento falei o que será que ele faz? Aí deu o que eu esperava ele falou eu substituo a palavra substituo a palavra aí eu falei mas que interessante e você não abre o dicionário ele disse não que isso um grande tijolo não tenho tempo o cliente lá esperando o prazo vou abrir o dicionário falei poxa vida mas não vai ser mais interessante abrir o dicionário não Sabar eu falei beleza eu trato do seu problema no meu livro e até trato de você no livro aí mas como assim eu falei você é rotulado no livro como substituísta quem são os substituístas somos todos nós todos nós temos um pouco de substituísta temos a palavra como idiosincrasia não que isso vou usar isso pedantismo ninguém vai entender eu prefiro nem sei se eu vou mudar a palavra mudo logo o parágrafo não nós temos que vencer esse desafio temos que ir ao dicionário aprender como que se escreve chamamos ortografia quer dizer grafia correta se possível reproduzir essa palavra em um caderno se possível e utilizar a palavra essa fase final aqui faz parte de um treinamento eu ouvi essas palavras já pequenininho do meu pai falava olha você quer aprender o seu idioma é legal o idioma quero jogar bola não é o seguinte quem fala bem escreve bem tem no mínimo uma demonstração de patrotismo eu até vivi a época em que se cantava o hino nacional várias vezes na escola sabia identificar o que era o patrotismo mas eu não conhecia essa correlação idioma patrotismo ele me fez ver e hoje eu defendo assim com bastante veemência acho que ele tinha razão claro que é um sinal de patrotismo nossa língua é a nossa pátria se nós a cultuamos nós estamos demonstrando que respeitamos um símbolo nacional não é? que é a nossa língua o nosso hino nacional e tudo que decorre dela portanto nós temos que ter esta ideia e ele dizia reproduza num caderninho e faça o seu mini dicionário e eu comecei a fazer aquele mini dicionário e com o tempo eu achei aquilo um barato e encontrei palavras difíceis no projeto de mini dicionário e lá reproduzi e eu me lembro de aos 17 anos ter tido a primeira oportunidade de demonstrar o que estava no caderninho vou contar para vocês eu estudava em escola do estado eu nasci numa cidade numa metrópole em minas gerais chamada guaxupé de metrópole não tem nada é uma cidade pequena minas gerais bem bem tranquilo o estado e lá eu estudava nós estudávamos em escola estadual não tinha grandes recursos para você ter um acesso a informação privilegiada como a gente vê hoje mas eu tinha esse hábito paralelo de cultuar o idioma sempre gostei muito da matéria estudei por conta própria e reproduzia o caderninho em redações quando cheguei aos 17 anos o meu pai disse olha já que você gosta de português tem uma área que é interessante eu falei qual? olha direito eu falei bacana o que eu tenho que fazer ele falou você vai prestar um vestibular e você já vai ter a oportunidade de demonstrar o seu conhecimento depois eu fui ver o edital do vestibular e pude comprovar que de fato aquele projeto se fosse bem aplicado no dia da prova daria certo o que aconteceu? eu vim para São Paulo me lembro até quando eu cheguei há 10 dias eu estive no terminal rodoviário Tietê fazia tempo que eu não voltava para lá e aí eu fiquei relembrando a chegada e aí vim prestei o vestibular e matematicamente eu já estaria fora por quê? porque tinha matemática física química biologia e a escola do estado infelizmente não dá subsídios para a gente ter um sucesso em vestibulares difíceis na ocasião eu prestei o Largo São Francisco aqui a USP e eu fui com o seguinte projeto vou fazer o meu melhor nessas matérias mas em português o caderninho poderá fazer a diferença acreditei veio a redação e aí caiu um tema qual era o tema? vestibular era um funil vários hominhos que caíam no funil e um hominho saía e o título era vestibular quer dizer você trabalharia com aquela imagem na temática do vestibular excelente lá fui eu e reproduzi o que a banca entendeu como uma redação nota 10 eu tive essa baita sorte chamo isso de sorte porque precisa de sorte para ter essa nota mesmo são três professores depois eu tive conhecimento do processo porque vim trabalhar como professor de redação depois da aprovação são três professores que dão nota 10 para você ter nota 10 então é muito difícil complicado então precisa de sorte entretanto isso foi resultado de um projeto por isso que eu acredito no projeto qual foi o projeto? o projeto foi sim o caderninho lá que meu pai dizia eu me lembro de ter escrito uma palavra claudicante na minha redação aí você fala sabag escrever palavras como idiosincrasia claudicante isso eu faço eu até tenho feito eu pego a petição e começo lá pelas tantas eu abro aqui o dicionário eu falo é você mesmo e jogo depois leio ficou elegante não não sabe como se chama isso? isso se chama plantio de palavras a palavra idiosincrasia ela entra como uma nota musical na melodia se você a plantar quem lê e conhece já sabe que houve plantio muitos operadores do direito plantam palavras nós detectamos na hora que ele não convive com ela que ele a plantou e isso pode contaminar o texto sabe mas como que você consegue introduzir a palavra com a precisão cirúrgica de uma melodia é com o convívio com as palavras que aí você vai perceber que elas são de fato melódicas no sentido mais lato você produz um texto e a palavra claudicante entra que é uma beleza entretanto se você não tiver o convívio vai haver plantio e isso é deletério isso é prejudicial não se pode pensar assim obrigado então eu ainda continuo nessa ideia do projeto para dizer que aquela redação ela teve essa nota em razão sim do vocabulário mas há outros departamentos que devem ser visitados para você escrever bem eu estou usando este exemplo não como promoção autopromoção porque isso não representa para a gente é como um exemplo elucidativo apenas quero frisar quais são os outros departamentos para você escrever bem você precisa dominar todas as regras gramaticais portanto naquele texto não havia nenhum erro de vírgula de regência de concordância de sintaxe e há um outro departamento as ideias eram também merecedoras de uma avaliação positiva todo texto dissertativo é um texto crítico acerca de uma realidade então necessariamente houve o conteúdo ideológico que foi satisfatório não vamos falar de conteúdo ideológico aqui embora eu ensine aqui em São Paulo redação e preparo muitos alunos que prestam concursos que dependam de redação não vim aqui para falar de conteúdo ideológico há algumas ideias que tem que ser escritas nesse tema vestibular assim como algumas ideias que tem que ser colocadas no papel se o tema for violência só para vocês terem uma ideia se aparece um tema não jurídico violência e você começa a redação a violência é muito violenta nota zero chamamos fuga do tema porque é claro que o exemplo é caricaturesco ninguém vai fazer isso mas há lugares comuns são os clichês que são rechaçados por aquele que lê uma dissertação para julgá-la isso não falaremos hoje eu quero me ater àquele departamento gramatical e ao departamento da estética ali havia parágrafos curtos e frases curtas vamos nos ater em primeiro lugar à estética é comum nós pegamos sentenças o parágrafo que lhe parece vamos até usar a expressão latina que ele é ad infinitum o juiz não pretende terminar não não e qual é o problema da frase longa em primeiro lugar só tenho visto para a viagem numa frase numa frase longa quem domina a pontuação só tenho visto senão você não tem o visto isso é proibido de confeccionar frase longa e muitas vezes a gente nota que ele não tem o visto e quis voar e é um voo mesmo porque você começa a ler e lá pela terceira linha você já não sabe quem é o sujeito predicado objeto você só vai acompanhando e o mais interessante é o carnaval das vírgulas a vírgula aparece e a gente até detecta quando acaba o fôlego porque uma vez me disseram isso eu perguntei para um aluno falei como você usa vírgula ele falou que isso vírgula é simples eu falei mas como simples porque a gente sabe que é complexo como é simples eu faço assim eu respiro eu falei ótimo eu também respiro mas aí já eu fiquei curioso aí eu falei mas e daí você respira ele falou então eu inspiro eu falei melhorou e aí depois ele falou depois que eu inspiro eu começo a escrever eu falei hum e aí na hora que o ar acaba aí eu parei e falei não você morre aí ele não antes eu virgulo falei mas que isso precisamos levar isso para um congresso que coisa fantástica e dá certo já satirizando ele bom eu nunca tive problema falei mas que isso não tive oportunidade de ler o texto dele mas é óbvio que não dá certo vírgula não tem nada a ver com respiração vírgula tem a ver com 15 regras ou mais ou menos a ideia é você as conhece vai pontuar bem você não as visita semanalmente vai virgular conforme a respiração esse é o problema então eu falava que nós pegamos parágrafos longos incompreensíveis muitas vezes pegamos o que? também frases desconexas porque a conexão dos períodos se faz como o próprio nome já indica por conectivos e nós temos problemas com os conectivos eu até explico em minhas aulas a utilização de um pronome que é o pronome onde chamo o fenômeno de ondismo e o que é o ondismo ondismo nós temos utilizado esse fenômeno ele tem sido visto nas petições esse pronome tem sido encontrado para unir orações e para unir mal as orações é só para dar um exemplo se eu escrevo uma frase do tipo eu anexei provas nos altos vírgula onde há outros elementos probatórios à primeira vista a frase está maravilhosa eu anexei provas nos altos vírgula onde há provas ou elementos probatórios outros elementos sabe aqui se eu fosse ler não encontraria nenhum vício onde se refere sempre ao termo antecedente e é bom que saibamos que esse termo antecedente deve estar ligado a um local físico para não falar sempre eu diria quase sempre mas já falando sempre geográfico topográfico e os altos não são adequados para esta representação melhor se ele tivesse dito fui a guaxupé onde se planta café frase perfeita com correção a gente tem visto o ondismo o onde espalhado nas sentenças e petições para situações que não dão a este pronome guarida sabe mas que coisa difícil nunca li isso em lugar nenhum eu estou aqui falando coisas que na verdade são corriqueiras no nosso dia a dia se há uma aproximação do dicionário e da gramática nós vamos ter sim conhecimento de coisas desse tipo e vamos ter conhecimento de que a boa escrita se dá por meio de frases curtas e parágrafos curtos a gente usa até isso em aula para vocês guardarem para sempre escreva como criança você escreverá bem frases curtas e parágrafos curtos depois que você percorrer as regras de pontuação sobretudo as de vírgula você pode começar a abusar um pouquinho dos trechos mais extensos e necessariamente você vai ter que trabalhar com esses conectivos com correção os conectivos unem períodos mas muitas vezes nas nossas petições nós precisamos unir articulados falamos articulado para não falar parágrafo é que na linguagem forense a gente tem às vezes um nome próprio em vez de parágrafo falamos articulado e é comum nós citarmos por exemplo o entendimento doutrinário do fulano e aí a gente prossegue trazendo um outro entendimento do deltrano no mesmo sentido e o operador do direito que não domina os elementos de ligação que darão uma concatenação adequada no texto podem cometer uma falha bastante comum vocês já devem ter ouvido falar aquelas expressões ir ao encontro de e ir de encontro a já ouviram eu vou dar a vocês cinco segundos é o tempo do meu gole d'água para você refletir sobre essas duas expressões ir ao encontro de e ir de encontro a e aí vamos tentar juntos recifrar o que elas representam sabe aqui não estou achando nenhum problema vamos juntos então ir ao encontro de eu vou gesticular e o gesto fala por si ir ao encontro de o gesto indica um abraço na verdade não é bem isso significa mais ou menos isso ir ao encontro de significa confirmar ratificar corroborar agora ir de encontro a olha como o gesto facilita ir de encontro a significa chocar-se meus caros amigos não raras vezes o argumento a é igual ao argumento b e o advogado desavisadamente quando não o juiz o desembargador o operador do direito usa esse argumento b com o elemento que mostra que ele seria contrário ao elemento a e na verdade ele ratifica qual é o erro vocês já sabem o operador do direito vem e fala que o argumento b vai o que de encontro ao argumento a que isso vai ao encontro de ao encontro de significando que ele vai ratificar corroborar sabe o que significa que se ele troca e aí de repente você poderia falar mas o sapag é uma mera troca uma coisa mínima não não você acaba de sepultar o argumento se o argumento b vai ter encontro ao argumento a matou você já não disse nada está no zero a zero estamos bem agora isto é rigor demasiado não isso é básico há coisas básicas eu há pouco falei fulano e beltrano falta um nome com vocês vamos tentar vai ser um exercício como aquele da infância você coloca um risco e diz preenche as lacunas fulano beltrano e tentem não fiquem com medo a gente nem começou geralmente os alunos falam não falei que eu tenho muito medo não vou falar nada falei estamos juntos aqui estamos protegidos todo mundo comigo está tranquilo fora daqui vocês tem o ônus do conhecimento melhor se não tivessem vindo vou repetir a frase aqui vocês tem o ônus do conhecimento melhor se não tivessem vindo depois que você ouviu e aprendeu você é obrigado a acertar quem está lá fora não sabe que não sabe a vida está correndo normalmente depois que você ouviu a gente até usa um estrangeirismo the house is down significando que a casa caiu você é obrigado a acertar por isso que a gente fala é melhor se não tivesse vindo mas não é bem isso fulano deutrano e então não tem problema errar eu ouvi ciclano não 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 sabe mas por que que eu falo ciclano não sei é uma coisa só sua só sua não posso imaginar mas eu sei sim em qualquer dicionário só há uma palavra três sílabas três sílabas ciclano ah mas é feia não estamos em salão de beleza ciclano s-i-c-r-a-n-o qualquer outra coisa é produto da mirabolante imaginação humana sabag se eu colocar isso numa petição o que acontece não posso imaginar mas todo o conteúdo jurídico todo o labor científico a meu ver já perderá a autoridade claro agora como que você sabe que se fala e se escreve ciclano indo ao dicionário nós temos nos mantido bem distantes do dicionário bem distantes isso é péssimo quando eu falo dicionário sempre gosto de mencionar aqui neste salão algo que em tese se coloca acima dos dicionários a gente fala acima mas não é bem assim é que existe um órgão uma entidade melhor que produz em um compêndio o nosso léxico o que significa isso produz o arcabouço vocabular adotado no Brasil sabe aqui não é o dicionário não é o o Aurélio não não quem trata desse arcabouço é a academia brasileira de letras e lá se elabora o vocabulário ortográfico da língua portuguesa ele é comumente chamado de volp v-o-l-p volp a última edição é de 2004 é um livrão assim poderia ter trazido uma outra oportunidade trarei um livrão ali não tem significado das palavras só tem a lista de todas as palavras do idioma lá você vai encontrar idiosincrasia vai encontrar cicrano e tantas outras palavras muito bem qual o número de palavras que ali está expresso o número é 344 mil 440 palavras arredondando para ficar emblemático o número que até mexer conosco 345 mil palavras no nosso idioma isso é espetacular esplendoroso sabag e eu conheço quantas um pouco tem pouco tem pouco e aquele substituísta nem quer mudar a realidade a ideia portanto é que a mudemos aquele caderninho permitirá que a gente evolua na leitura do jornal na leitura de uma petição bem escrita na leitura de um livro bem escrito sempre que encontrar palavras procure não duvidar delas acreditar nelas e trazê-la para o seu universo em meus livros eu até tenho um exemplo é interessante a gente deixar as coisas aparecerem assim do nada não no bate-papo há pouco tempo recebeu um e-mail o sabag você utiliza no seu livro a palavra dessarte dessarte escreve-se com dois e aí o meu leitor falava o seguinte sabag favor corrigir porque a palavra é destarte e eu me comunico muito bem com vocês meus leitores a gente a correção é muito salutar ninguém está livre imune livre de erros imune a erros o erro é providencial exatamente porque você quer superá-lo então esse e-mail trazia a ideia olha corrija e eu respondi como? falei não corrijo não mas agradeço muito o que está acontecendo é que nós estamos diante de uma palavra de dupla prosódia o nome é difícil mas vocês vão ver que faz parte do nosso mundo sabe o que é a palavra de dupla prosódia? no universo de 345 mil palavras é natural que você tenha uma palavra que eventualmente tenha uma prima uma irmã muito parecida na escrita e o usuário é que deverá escolher com o tempo qual é a de sua predileção olha que coisa bacana então com o tempo nós diante de destarte e dessarte preferimos destarte a dessarte mas mas as duas são gramaticais dicionalizadas estão no volpe estão nos dicionários nossa bag mas que coisa há outros exemplos emblemáticos sim uma vez eu dava aula sobre palavras de dupla prosódia não falei sobre dessarte porque isso interessa a nós advogados aqui comumente escrevemos isso em tradição era uma aula para concurso usei um exemplo emblemático a palavra flocos flocos e aí eu disse para a sala vocês sabiam que há flocos e há frocos frocos eu tinha um aluno muito aplicado o que eu ensinava ele já aplicava lá fora não deu outra acabou a aula ele foi a uma sorveteria chegou ao meu conhecimento que o episódio foi teatral só eu teria lotado ele queria a mais cheia a mais cheia chegou para a atendente verificou flocos sorvete e tal do lado de chocolate amêndoas flocos ele chegou ao balcão e disse alto você tem sorvete de flocos a pessoa ouviu pensou que não era com ela meio que se voltou para a placa já mostrando não sei se você sabe ler nós temos apenas flocos ah ele era aplicado ele falou não não você não me entendeu bem eu só tomo sorvete de flocos aí ela olha lamento a gente não tem esse sorvete aqui a gente trabalha com flocos e se o senhor não aprendeu aí ele me disse sabagem quando ela disse aprendeu ela teve a lição ele falou calma aí meu bem você não sabe com quem está falando trata-se de palavra de dupla prosódia nesse momento já todo mundo parou de tomar o sorvete todo mundo as atendentes pararam parece que congelou e ele disse olha podemos falar flocos ou frocos e eu quero frocos eu sei que foi uma confusão é claro que isto é um exemplo emblemático mas nós que somos do ambiente jurídico temos que tomar muito cuidado porque não raras vezes operadores do direito que lidam com o direito penal por exemplo acabam veiculando uma palavra às vezes até em público quando não a imprensa uma palavra eu vou reproduzi-la não sei se ela existe e você vai pensar nela necropsia necropsia sabag não a conheço vou melhorar se ele não fala necropsia de repente ele fala autopsia e de repente ele pode falar autopsia ou de repente ele pode falar necropsia talvez flocos não nos interesse mas um delegado de polícia que vai a mídia e não conhece aqui o jogo consultando o volpe ou o dicionário corre riscos vamos organizar a nossa casa os dicionários tratam a palavra autopsia todos sabemos o que é esse exame cadavérico como uma palavra de dupla prosódia se você abrir o aurelio que é um ótimo dicionário você vai encontrar autopsia e autopsia tá legal? para o aurelio vocês estão autorizados a falar as duas autopsia ou autopsia estamos bem? ótimo entretanto quem decide a ortografia aqui vem a dica da nossa noite não é o dicionário é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa se nós estivermos diante de uma encruzilhada e quisermos decidir pela forma correta à luz do nosso idioma teremos que dar primazia aquilo que está escrito no vocabulário ortográfico da língua portuguesa e ao abrir o volpe nós vamos encontrar apenas autopsia com acento uma paroxítona terminada em ditongo com acento agudo autopsia então para a academia brasileira de letras não existe autopsia como substantivo como verbo sim eu autopsio tu autopsias mas como substantivo só autopsia estamos bem tudo bem ótimo então se a gente usa aqui uma linguagem metafórica figurada olhando para o volpe como uma espécie de STF na ortografia recomendo que vocês trabalhem com autopsia mesmo sabendo que há dicionaristas de prol de nomeada como Aurélio que consideram a palavra de dupla prosódia para concurso público por exemplo é o volpe que vai decidir estamos bem só que eu não acabei esta palavra etimologicamente é ruim para exprimir o exame porque os dois prefixos autós e opsis indicam um ato que não acontece de fato opsis é o ato de ver autós em você em si e não é isso que nós temos no tal exame é por isso que eu tenho recomendado uma outra palavra única aqui está a gravidade única tanto no dicionário quanto no volpe única qual é ela? necropsia necropsia sabe o que eu estou falando? necropsia não existe no planeta terra e a gente ouve por aí só existe necropsia aqui nem é caso de dicionário ou volpe só existe isso os dois indicam e etimologicamente a palavra é perfeita necros já dá a ideia do cadáver portanto é algo que exprime com mais fidelidade o tal exame de modo que se nós quisermos resumir aqui eu poderia resumir o que? aconselhando vocês que lidam com o direito penal por exemplo e os demais que são curiosos que trabalhem com duas palavras à luz do volpe vamos falar quais são as duas que foram por mim recomendadas? vamos? quais são as duas? autópsia e necropsia vamos treinar umas duas vezes? vamos? quais são as duas palavras que eu recomendei? vamos? autópsia e necropsia você vai estar bem vai estar tranquilo falando bem isso tudo foi para demonstrar que o dicionário ele salva vidas salva e é um exemplo da nossa possível evolução quando eu falo dicionário estou incluindo o volpe há duas palavras que devem servir para vocês como missão nesse projeto que eu estou recomendando aqui que é o projeto de evolução na nossa língua quais são essas palavras? curiosidade e obstinação só aprende o idioma quem é curioso e só aprende o nosso magnífico idioma quem é obstinado então se você quer levar adiante o projeto que eu estou recomendando você terá que ser um obstinado curioso ou se preferir um curioso obstinado o resultado é o mesmo curiosidade porque quando eu falo idiosincrasia você tem que falar poxa que legal quero ir atrás disso aí amanhã mesmo vou chegar ao escritório primeira palavra vai ser esta pode sim tentar e evoluir mas não é esse o propósito o propósito é que você tenha curiosidade curta o idioma respeitando só que não basta isso a obstinação terá que estar presente no estudo para você avançar não só na ortografia mas na acentuação mas na sintaxe na regência na concordância na pontuação em todos os pilares gramaticais eu tenho visto que as vezes essas consultas rápidas poderiam por exemplo evitar no discurso oral situações que eu considero desconfortáveis quando se consulta um dicionário você encontra ainda mais em ambiente e em época de olimpíada a palavra record certo? errado? essa palavra não existe aqui mas a gente adora falar record é isso vamos acompanhar o desempenho dos jornalistas que presumivelmente tem que conhecer bem português e a gente tem visto que não é o que acontece a única palavra que existe no nosso idioma é recorde um recorde dois recordes três recordes se eu consulto o dicionário eu vou chegar a repartição pública e vou dialogar com o funcionário com autoridade ouçam o diálogo sem autoridade e ouçam o diálogo com autoridade a gente chega a repartição o funcionário que não estuda português como nós imaginem quase todos prestam concurso e tem que saber português imaginem que ele não conheça ele vai se dirigir como a nós coloque a sua rúbrica aí coloque a sua rúbrica o que eu recomendo que você faça na hora você está falando com você aí aí o funcionário não não você mesmo coloque a sua rúbrica olha com você aqui é a sua vez pode passar aqui é a sua vez o que está acontecendo ele não está se comunicando ele criou uma palavra a única que existe no planeta é rúbrica uma paroxítona não acentuada ele transformou uma paroxítona em proparoxítona acentuada conforme o seu coração ele já está fazendo uma língua própria não pode rúbrica a consulta ao dicionário permite permite que você saiba que é uma paroxítona não acentuada são coisas que necessariamente envolvem os dois pilares da curiosidade e obstinação os concursos têm trabalhado muito e no dia a dia a gente escreve a palavra meritíssimo meritíssimo não sei se vocês já viram mas eu já vi algumas criaturas diferentes desvesta em petição já tive a oportunidade de ler merê 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 tíssimo e há algo surpreendente já vi parece que é uma autoridade maior merê tríssimo quem tem curiosidade e obstinação vai abrir um golpe ou dicionário e vai verificar que a palavra vem de mérito basta você escrever mé ri to se você tem dúvida logo abaixo você continua mé ri to mé ri tíssimo uma proparoxítono acentuado obrigatoriamente sem problemas mé perito meritíssimo a nossa linguagem é solene requer no mínimo obediência a coisas desse tipo essa solenidade às vezes assusta quem é de fora e a gente não pode abrir mão faz parte da nossa rotina eu me recordo de um episódio tem um amigo advogado que estava em uma audiência que o cliente era muito humilde quando nós queremos escrever no nosso idioma uma palavra que aglutine essas duas muito humilde você se vale do que nós chamamos superlativo e com precisão superlativos absolutos sintéticos não tenham medo vocês vão se lembrar disso querem ver se eu quero falar muito humilde eu vou falar humílimo humílimo ah difícil beleza mas tem uma palavra um superlativo que é comumente assassinado lá fora em tempos de dieta se fala muito magro e a pessoa é o que? vamos perder o medo e falar vamos percam o medo percam o medo fale conforme o seu coração vamos se ela é muito magra ou ele é muito magro eles são o que? vamos é verdade nós ouvimos e falamos magérrimo isso é um produto da mirabolante imaginação humana porque o latim indica que magro vem da palavra macer basta você criar e nós criamos macérrimo macérrimo magérrimo é até aceito o termo por alguns gramáticos mais liberais ditos modernos mas a luz da gramática clássica magérrimo é perigoso macérrimo eu saí do humílimo e vim para o discurso coloquial e volto a história do meu amigo ele estava na audiência o cliente era muito humilde muito humilde e era o mínimo e aquela sonoridade para se referir ao juiz nós nos referimos como excelência saibam vocês que para se dirigir ao juiz nós utilizamos o pronome de tratamento vossa excelência para eu falar do juiz eu utilizo o pronome de tratamento sua excelência representando vou conversar com o juiz vossa excelência está bem? ou são o juiz não estou mal muito bem já acabou o diálogo gramaticalmente o diálogo está perfeito não teve uma boa condução e até a gente come o vossa tudo bem você fala excelência está bem saibam vocês que todos estamos falando vossa excelência quando eu converso com agora imaginem o prosseguimento desse diálogo eu deixei a sala porque ele me cortou fechei a sala e vou conversar com um amigo aqui fora olha sua excelência tem tendências equinas tendência equina é fácil imaginar o que significa mas percebam sua excelência aprenderam então notem a audiência os advogados todos vossa excelência vossa excelência vossa excelência note como a solenidade em demasia às vezes prejudica embora saibamos que ela é necessária o caso é emblemático o cliente ficou um pouco desesperado porque ele nem sabia se comunicar vossa excelência vossa excelência vossa excelência terminada a audiência todos estavam conversando informalmente informalmente o juiz se dirigiu a ele ele levou um baita susto e não sabendo como se comunicar ele se atrapalhou todo sabe como ele se reportou ao juiz não 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 vossa majestade há relatos no sentido de que o juiz gostou não tenho provas mas há relatos vossa majestade imagine o rei e os demais súditos mas tudo isso é para mostrar que nós temos que utilizar a linguagem própria no momento oportuno e às vezes ela choca quem não tem a vivência a vivência com a solenidade faz bem faz bem ela é básica para nós às vezes a falta da vivência pode trazer situações curiosas eu também me lembro de uma que eu relato agora uma grave ocorrência eu estava pela manhã em minha casa e liguei a tv e lá estava um jornal eu acho que é bom dia Brasil qual é o jornal conduzido pelo repórter jornalista Alexandre Garcia bom dia Brasil excelente sabemos que ele é um jornalista culto um renomado jornalista entretanto aconteceu um episódio ligado a língua portuguesa naquela manhã que foi que radiou para o Brasil inteiro e na internet e todos que estudamos português passamos a debater o que havia acontecido naquela manhã o entrevistado disse um verbo protocolizar isso tem a ver conosco protocolizar ótimo o ilustre jornalista Alexandre Garcia de fato só merece os nossos elogios ele cometeu um deslize infelizmente ele corrigiu o anunciante ao vivo e disse olha protocolizar não protocolar mais ou menos assim parece que houve até uma certa deselegancia na correção que a correção ela abro e fecho parênteses ela para ser apropriada ela é muito difícil só em certas circunstâncias em certos ambientes eu costumo dizer que é uma uma linha tênue entre o oportunismo da correção e a deselegancia ainda nos parênteses antes de os fechar quando devemos corrigir em casa com a nossa família pega super bem mesmo assim respeitando os mais velhos e você entender prudente fora de casa é complicado e há um risco grande de você corrigir e estar errado e o que é pior o destinatário aceitar e os dois errarem que é o que geralmente acontece as correções que eu presenciei ambos saíram felizes porque um corrigiu e o outro aceitou só que os dois estavam errados os dois erraram então corrigiram um negócio delicadíssimo notem o que aconteceu o Alexandre Garcia falou protocolizar não existe beleza na mesma manhã os estudiosos de gramática são vocês já foram para a internet e mostraram o que o golpe no vocabulário ortográfico da língua portuguesa dois verbos para o ato de protocolar um verbo menos usual elegante corretíssimo protocolizar e um verbo muito comum protocolar até os estudiosos trouxeram o que de fato deve ser dito protocolar além de verbo é adjetivo a pessoa a pessoa é cheia de protocolos ela é uma pessoa protocolar além da verdade digo o verbo que serve exclusivamente para o ato de protocolo exclusivamente se você quiser precisão cirúrgica no verbo você tem um protocolizar portanto algo que nos interessa mas todos que estudam foram para a internet comentaram eu escrevi um artigo sobre isso e no artigo qual foi o mote não é criticar quem somos nós para criticar todos nós podemos cometer erros o mote do artigo foi mostrar o que é para ser mostrado existem os dois verbos como eu estou mostrando e terminei dizendo que correção é um negócio gravíssimo que você pode ser deselegante que a gente tem que evitar correção que eu chamo de correção defensiva corrija quando você for mal corrigido só neste momento isso é correção defensiva porque depois que vocês começarem a estudar para valer a gramática e a nossa língua vocês terão motivos vários para corrigir e vão passar o dia qual a sua profissão eu sou corretor eu corrijo essa vai ser a sua vida então nós não podemos fazer isso a ideia da correção defensiva é sempre a elegância a educação não vamos corrigir mas vamos nos policiar vamos falar bem escrever bem qual o problema? hoje pela manhã eu estava com o rádio ligado o rádio ligado muito bem estamos em época de olimpíadas tá não apareceu a palavra recorde mas vamos acompanhar aí se os jornalistas vão falar bem vamos acompanhar apareceu a palavra Estados Unidos quando se abre uma gramática na matéria concordância verbal uma das primeiras coisas um dos primeiros exemplos que vem é o exemplo dos Estados Unidos que avocam o verbo no plural então nós vamos falar então nós vamos falar os Estados Unidos são os Estados Unidos obtiveram os Estados Unidos vieram os Estados Unidos foram jamais foi obteve veio o repórter hoje pela manhã já mandou um veio já mandou um veio sabe mas então você não escuta você é policia não a gente escuta e é policia é bom faz bem você estar sempre ligado você treina treina mas é claro que ele deveria tomar essa cautela há pouco tempo não sei se foi ontem anteontem eu deparei também com um problema no rádio o verbo preferir já disse aqui hoje o verbo preferir não disse gramaticalmente mas fiz menção a ele da forma correta todo dia nós usamos o verbo preferir nós adoramos o verbo preferir e nós utilizamos de uma forma redundante preferir significa gostar mais então se você fala eu prefiro mais você está dizendo eu gosto mais mais todo dia nós erramos todo dia nós falamos eu prefiro mais eu prefiro mais do que eu prefiro mil vezes aqui já é o máximo da preferência eu prefiro antes nota zero nome da matéria em pouco tempo vocês diagnosticarão o departamento para localizar na gramática a matéria isso é fundamental você não perder tempo no escritório nome da matéria regência verbal qualquer gramática trabalha com preferir qualquer quem tem a mínima convivência localiza em poucos instantes você vai a gramática e vai perceber que lá o verbo preferir deve ser assim escrito e pronunciado quem prefere prefere uma coisa a outra uma coisa sintaticamente falando é objeto direto a outra é objeto indireto não existe prefiro mais e muito menos do que a preposição é a prefiro uma coisa a e não do que então notem que eu prefiro estar aqui completem a vocês não sabem o que eu vou falar a já tiraram 10 a a estar ali está ótimo frase simples e correta eu prefiro direito tributário vamos a direito penal eu prefiro macarronada vamos a feijoada aliás essa frase ela é só para a elite do Brasil vou demonstrar talvez você não tenha percebido o que está aqui dentro aqui dentro estão dois departamentos regência verbal e crase antes de explicar a crase nessa frase deixe-me dizer algo há pouco tempo um aluno interrompeu a aula e disse sabe aqui crase antes de você começar só me relembre o risquinho é para lá ou é para cá eu falei primeiro lugar como é risquinho não às vezes eu acho que os alunos querem me irritar não é verdade mas a crase ela é a fusão de uma preposição a com o artigo definido feminino a existem nomes e verbos que são regidos pela preposição a se você fala por exemplo obedecer quem obedece obedece a então se você escreve que você obedece o regulamento você já ganha zero quem obedece obedece a então você tem que falar que você obedece ao regulamento e se em vez de regulamento você trouxer uma palavra feminina como lei lei vai haver a soma da preposição a com o artigo definido feminino a a fusão se chama crase eu obedeço a lei com sinal grave indicador da crase quando falamos não precisamos falar assim eu obedeço a a a a a isso não existe você fala normal só que quem escreve já sabe que tem que colocar o acento grave indicador da crase a coisa é tão grave antes de voltar a frase lá da macarronada não me esqueci dela que nas estradas nós temos percebido um erro eu tenho recomendado aos meus adunos a placa na estrada obedeça a sinalização parece-me que agora eles começaram a corrigir mas todos vocês já sabem como se escreve obedeça a sinalização o que nós vamos ter aqui a crase sinalização palavra feminina fenômeno indicador da crase estamos bem as placas não trazem a crase o que devemos fazer o que eu recomendo pare o carro não, não derrube a placa porque a sinalização está inadequada está inadequada é claro que é um exemplo e é uma recomendação absurda mas absurda está a frase colocada numa placa um estado que que presta um serviço e não cultua o seu idioma não me venha com argumento isso é um risquinho que história é essa de risquinho isso é crase quem estuda leva cinco horas para começar a aprender então é um desrespeito conosco que estudamos e que estamos aqui para burilar para ornamentar o nosso idioma portanto não é nada de risquinho voltando a frase da macarronada eu prefiro macarronada a feijoada certa vez em uma prova eu pedi o seguinte para os alunos em as provas de português toda a vida foram dissertativas a prova dissertativa de português ela permite que você desenvolva note eu dei duas frases eu prefiro macarronada a feijoada nesta frase não há crase eu prefiro macarronada a feijoada esse a é a preposição não tem o sinal grave indicador da crase só que eu escrevi uma outra frase e pedi para eles explicarem a crase explicarem o contexto diferenciado a outra frase era eu prefiro a macarronada vou forçar de propósito para você perceber a feijoada quando eu falei que a frase é só para a elite do Brasil as duas são de fato vocês conseguem me dar os sentidos diferenciados e porque que há crase na segunda e não há na primeira vocês conseguiram visualizar as duas repito a primeira eu prefiro macarronada a feijoada esse a preposição agora olha a outra eu prefiro a macarronada vou forçar de propósito a feijoada o professor Pascoal estava há poucos dias na TV dando essa aula sabe como se chama isso? paralelismo de formas quais são os sentidos das duas frases na primeira frase eu prefiro macarronada a feijoada urgente eu não estou discriminando a macarronada de minha preferência qualquer uma macarronada então não há definição não há artigo definido macarronada necessariamente se a crase é fusão de preposição com artigo na simetria das formas não vai haver artigo na feijoada então só vai ficar a preposição eu prefiro macarronada preposição a feijoada a partir do momento que eu identifico a macarronada a macarronada aquela gente da mamãe aquela eu vou ter que definir a feijoada e ao definir a feijoada vai haver a soma da preposição lá com o artigo então falaremos eu prefiro a macarronada forçando a feijoada isso é importante super super importante de repente você não acreditou nisso prova que é importante faz pouco tempo uma companhia aérea gigante colocou uma frase em todos os aeroportos todos a frase foi veiculada com um erro e aquela turma qual é a turma da qual nós fazemos parte agora os estudiosos já foram para o seu trabalho e começaram a debater a frase é a seguinte a ponte que liga preço preço vou forçar de propósito a qualidade vocês tem cinco segundos para pensar no erro a ponte que liga preço a qualidade vamos juntos conseguiram captar o erro conseguiram note que é uma companhia que dispõe de pessoas estudiosas claro e português pega até o mais preparado eles erraram meus queridos vamos corrigir a frase o que que aconteceu se ele usou a crase no final ele trabalhou com preposição mais artigo então tem que haver o artigo no começo paralelismo de formas como que nós faríamos a ponte que liga o preço parabéns a qualidade agora se você não quiser trabalhar com o artigo no preço vamos corrigir vamos tem outra solução falseria me ajuda hein a ponte que liga preço a qualidade só para a corrigição isso é para pouquíssimos no Brasil só para vocês que isso sabag sou poderoso considere-se considere-se como tal porque você tem curiosidade e obstinação eu estou me valendo de exemplos do cotidiano para provar que o português não está na gramática e não está no dicionário o português está na nossa vida a partir destes elementos normativos só que não é só ali que você vai encontrar o português nós vamos encontrar o português na TV quando assistirmos a ela estamos bem o verbo assistir é transitivo indireto e requer a preposição a todo dia nós falamos eu assisto o filme não, não eu assisto ao filme mas sabag é muito pedante como assim pedante vamos tentar falar juntos para ver se há pedantismo em vez de eu assisto o filme nós vamos falar eu assisto ao filme vamos juntos eu assisto ao filme não achei nada de pedantismo pelo contrário nós vamos assistir a TV e você que está tendo uma aula de crase supersônica já sabe que aqui há crase eu assisto a TV só para você que é do pedaço eu assisto a TV crase obrigatória estamos bem e lá a gente pode de repente perceber se eles estão falando bem a experiência não vai ser tão boa em um país cujos lemas são faz um 21 faz um 21 outros lemas nós viemos aqui para beber ou para conversar em tempos de lei seca essa frase pode ser até suprimida seria bem se o fosse em países em que se fala vem para a caixa você também vocês conseguem avançar conseguem não dá tempo de explicar uma aula para cada uma mas pelo menos o gabarito eu dou faz um 21 não não faça o verbo fazer aí no modo imperativo está na segunda pessoa do singular tu e no Brasil nós não utilizamos a linguagem de segunda pessoa como uma linguagem coloquial esta frase seria defensada a gramaticalidade nela mas na linguagem coloquial não façam 21 que é a linguagem da terceira pessoa temos sim alguns locais no Brasil que cultuam a utilização da segunda pessoa tu lamento informar que até utilizam erradamente porque para você falar o tu você tem que conjugar alguns locais conjugam bem outros não então é façam 21 nós viemos aqui para beber ou para conversar o verbo vir nessa conjugação está indicando o que? o tempo passado aqui nós estamos na petição nós estamos na petição eu quero agora que você conjugue o verbo vir comigo no presente do indicativo sabagem estou com um pouco de medo não tenha medo estamos juntos vamos conjugar e eu volto a frase presente significa hoje temos seis pronomes pessoais do caso reto eu do ele nós nós eles o verbo vir sentido de chegar vamos lá eu venho tu vens ele vem nós nós vimos é por isso que lá no escritório você escreve vimos pela presente que isso sabagem as coisas estão batendo quem estuda curte as coisas estão batendo vimos eu venho tu vens ele vem nós vimos nós vindes eles vêm com acento circunflexo até que essas novas regras de acentuação venham aqui de fato valer por enquanto vamos trabalhar com acento diferencial ele vem sem acento circunflexo eles vêm acento circunflexo por enquanto então o que nós temos nós vimos aquela propaganda está indicando pessoas que estão ali curtindo o momento tomando uma cervejinha e ao tempo presente não há mensagem a tempo pretérito senão ele teria que dizer viemos na semana passada a propaganda seria nós viemos aqui para beber ou para conversar na semana passada se ele está falando naquele momento qual o correto nós vimos aqui para beber ou para conversar certinho e por fim a propaganda da caixa vem para a caixa você aí a caixa abusou trabalhou com você aí não tem nem desculpa vem é o que a conjugação no modo imperativo do verbo vir para a segunda pessoa tu então aí nem tem desculpa nem tem recurso quem tem recurso quer salvar a frase quer salvar como ficaria vem para a caixa tu também que isso saber que ninguém vai vir para a caixa não interessa o uso o uso é inadequado não justifica um 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 interesse é diferente da correção gramatical não é mesmo ou venha para a caixa você também venha para a caixa você também na verdade a televisão ela nos ensina mas há problemas como estes que eu marro para vocês e eu diria já me aproximando aqui do nosso bate-papo final eu diria que há um outro mecanismo de laboratório do nosso idioma vocês gostam de música sim ou não vocês apreciam o crel não vamos entrar no mérito sabemos que isso toca no Brasil quando eu falo música ligada à língua portuguesa eu estou querendo mostrar a vocês que há um tesouro que pode ser descoberto um idioma vasto como o nosso se não for vencido com estratégias por que não dizer lúdicas vai naufragá-los portanto a música pode fazer muito bem a nós com relação à música nós temos inúmeros intérpretes melhor dizendo compositores que conhecem tudo o que nós falamos aqui conhecem tanto que eles até se valem da licença poética o que é a licença poética você comete um pequeno deslize e eu colocaria deslize entre aspas porque eles podem fazer em prol da melodia da sonoridade eu falo isso morrendo de medo porque o aluno ouvindo fala sabe que eu também só trabalho com licença poética não não eles estão autorizados nós não estamos a linguagem jurídica principalmente não admite qualquer desregramento ah mas eu já vi sentença em versos que isso isso não é desregramento isso é merecedor de aplausos um dos requisitos da boa linguagem é o que originalidade pessoas com pendor poético literário podem sim prolatar sentenças em versos e até registro no meu livro pedir autorização aos magistrados eles ficaram bem felizes obras primas coisas maravilhosas agora no nosso dia a dia nós não podemos errar vou dar um exemplo de licença poética estou me lembrando dele agora Paulo Seixas escreveu aquela música metamorfose ambulante e trabalhou com o verbo preferir vamos ver se ele trabalhou bem ou se houve algum deslize amparado na licença poética vamos lá quem se lembra dos versos iniciais eu prefiro ser essa metamorfose ambulante agora do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo meus queridos na verdade Raul Seixas ele não utilizou a regência adequada mas com o amparo na licença poética qual seria a licença qual seria a forma adequada notem que vai pesar o texto não é? notem eu prefiro ser essa metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada sobre tudo mas poxa vida ia pesar um pouco então na verdade a gente abre espaço para a licença poética você ouvindo uma música você vai perceber isso eu costumo revelar a vocês como um dado final do nosso bate-papo uma poesia que é um samba que é uma música e eu gostaria muito que vocês procurassem essa poesia mostrassem no escritório vai marcá-los eu tenho certeza é um samba de Noel Rosa Noel Rosa com o nome habeas corpus por isso que tem tudo a ver conosco vocês conhecem? quem conhece esse samba levante a mão meu amigo normal poucas pessoas conhecem o que Noel Rosa fez? trabalhou com uma paráfrase indicando na música um julgamento com juiz com julgador julgado com atenuantes agravantes só que por meio da poesia ele trouxe esse cenário de um tribunal é a coisa mais linda que existe e há muito e muito nos interessa como operadores do direito não sei se eu vou me lembrar de todos os versos mas vou tentar reproduzi-la o contexto qual é? a mulher cometeu uma falha uma falha não se sabe qual foi e o homem poderá perdoar a ela não é perdoar ela perdoar a ela aqui o verbo é transitivo indireto poderá perdoar a ela não se sabe se vai haver perdão não se sabe prestem atenção a cada verso ele trabalha com a linguagem jurídica com o português de rigor e dá uma lição de vida pra nós é assim habeas corpus noel rosa e orestes barbosa coisa antiga mas que é super atual vamos tentar é assim no tribunal de minha consciência o teu crime não tem apelação debalde e tu alegas inocência não terás minha absolvição os autos do processo da agonia que me causaste em troca ao bem que eu te fiz chegaram lá daquela pretoria na qual o coração foi o juiz tu tens as agravantes da surpresa e também as da premeditação mas na minha alma tu não ficas presa porque o teu caso é caso de expulsão tu vais ser deportada do meu peito porque o teu crime encheu-me de pavor e aí termina de modo emblemático talvez o habeas corpus da saudade consinta o teu regresso ao meu amor não é bonito? só que ele merece só que além da mensagem tem o português de primeira linha agravante atenuante substantivos femininos não podemos falar o agravante isso tem um agravante que rios terceira guerra mundial um agravante não ele dá aula agravante atenuante tudo português de primeira e eu estou provando para vocês que não é só o dicionário de repente você o rotula como chato ou mesmo a gramática a tv ensina nós temos uma música como esta que ensina e autores compositores modernos o propósito nosso mais uma vez eu aqui renovo não é dar a aula de português que comumente de sion embora a gente tenha ter corrido aqui muitas coisas da nossa língua o propósito é fazê-los ver que o nosso idioma é algo agradável e algo que pode ser trazido para o nosso colo e conosco conviver de uma forma salutar sem um ranço sem uma deselegância que de repente vem a ocorrer entre nós e o destinatário da nossa mensagem sem uma linguagem prolixa enfim um convívio salutar com a nossa língua nós que somos operadores do direito temos sim que respeitar o idioma e se vocês acham que há dificuldade no projeto não se sintam mal eu até faço aqui uma paráfrase me referindo aos chineses os chineses nós estamos acompanhando aquele país tão interessante aí com as olimpíadas eles tem uma frase para os chineses o esforço é algo providencial então eles dizem ninguém enxerga as planícies se não subir a montanha só enxerga a planície quem está no topo da montanha e para subir a montanha é estudo é esforço eu termino nesta linha dizendo uma frase para vocês de Gonçalves Dias Gonçalves Dias cursou direito como a gente está bem cursou em Coimbra nasceu no Brasil na cidade de Caxias no Maranhão é o maior nome do romantismo brasileiro um poeta maravilhoso deixou versos que constam até no nosso hino nacional Gonçalves Dias é a nossa referência e ele tem uma frase emblemática ele diz o que dificuldade é isso normal a frase é a vida é combate que os fracos abate que os fortes como vocês os bravos só pode exaltar portanto a dificuldade que vamos encontrar para enfrentar o idioma é uma dificuldade providencial com essas palavras eu me despeço foi um prazer ficar com vocês viu tudo de bom bom após esta brilhante aula do professor Sabag vamos abrir para as perguntas se alguém tiver alguma dúvida por favor é só levantar o braço o microfone deve chegar aí rapidamente mas pode pode eu responderei a todas e quem depois quiser me mandar por e-mail lá na minha página a gente tem uma equipe que pode fazer a dúvida chegar a mim o site www.professorsabag.com.br e quem quiser perguntar aqui estou à disposição vamos lá quantas dúvidas a gente não tem eu tenho duas dúvidas pois não uma Paulo Coelho também tem liberdade poética ele começa um livro dele falando haviam três camelos então eu queria saber se ele também teria é engraçado porque o conceito de licença poética e muitas vezes qual o seu nome? Fernanda Fernanda muitas vezes vem carregado de certa vamos usar aqui um termo jurídico de certa discricionariedade e essa discricionariedade pode trazer algum ânimo persecutório então há quem diga que em determinados casos de escritos por certas pessoas a licença poética não aconteceria enfim eu não vejo dessa forma a licença poética dá permissão que você cometa esses deslizes mas tudo em prol de um contexto melódico sonoro o problema de um livro com um erro de concordância verbal como esse notaram o erro haviam quantas? três camelos haviam três camelos o verbo haver ele é impessoal então nós temos que trabalhar com esse verbo no sentido de existir sempre no singular havia três camelos a defesa dessa forma vai ter que ser muito retundante porque eu não conheço o contexto deste início mas de repente o contexto pode justificar a opção pelo plural se não houver um contexto justificador seremos levados a crer que é um erro que deve ser evitado conseguir ser claro de repente há um início que justifica esse plural tudo bem fora não havia três camelos nunca esqueçam pode haver três camelos porque o verbo na opção verbal que acompanha o haver ele também vai ficar na forma singularizada pode haver três camelos deve haver três camelos há ou havia três camelos contrariamente verbo existir é pessoal então existem três camelos agora devem existir três camelos podem existir três camelos captou Fernanda ótimo tem mais uma coisa isso e qual a forma correta é incomensurável ou imensurável ou os dois na verdade o o o se eu não me equivoco esta palavra ela é adicionalizada as duas são mas vale a pena nós conferirmos as duas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa tem quase certeza que ele abona ambas sobre isso eu vou dar um recado importante eu falei sobre o Volpe e não disse como vocês tem acesso a ele tá bem é o seguinte é muito fácil você não precisa comprar o Volpe nós professores temos a não ser que você queira se você quiser você vai entrar em contato com a ABL Academia Brasileira de Letras vou dar o endereço na internet você compra manda lá o depósito eles mandam pra sua casa o Volpe eu não recomendo sabe por quê? porque na internet nós temos gratuitamente as 344.440 palavras num sistema de busca muito legal você digita a palavra ele já mostra se ela existe ou não coisa fácil Fernanda pra nós fazermos qual é o site pra vocês então conhecerem www.academia.org.br www.academia.org.br os alunos às vezes tem dificuldade em localizar o sistema de busca a ferramenta mas só você navegar um pouquinho você vai aprender como se faz a busca aí você deixa nos favoritos no escritório já vai curtir qualquer dúvida Volpe vamos olhar juntos Fernanda viu? ótimo próxima diga amigo boa noite professor meu nome é Eliseu a dúvida é a seguinte numa petição quando você expõe uma ideia pois não você coloca se não vejamos e eu li alguma coisa que está errada dessa forma que seria assim não veja-se está correto esse procedimento? as duas formas estão corretas sabe Eliseu não há nada que imponha a opção do vejamos em detrimento da opção veja-se sabe Eliseu você está diante aí do uso da partícula C do uso da partícula C eu aproveito as perguntas de vocês porque nós poderíamos ficar aqui dias conversando sobre português porque cada dúvida puxa uma história tal eu vou pegar a sua pergunta e vou ensinar mais uma coisa para vocês a partícula C ela é um negócio complexo mas se você pegar um jeitão você vai longe notem notem imobiliárias tem as seguintes placas vende-se casas está bem? essa frase está errada por quê? vocês vão aprender de uma forma rápida agora não vou dar toda a base teórica toda a vida que você encontrar uma frase assim com a partícula C vende-se casas tente trabalhar com a voz passiva casas são vendidas se você conseguir boa sonoridade como nós estamos conseguindo sem dúvida na hora você vai identificar o sujeito da frase o sujeito aí casas estou fazendo análise sintática quando a professora nossa na infância disse que análise sintática era tudo nós não acreditávamos é tudo casas sujeito se casas no plural é o sujeito o verbo vai concordar com o sujeito se eu falo ele vende eu falo eles vendem portanto o correto é vendem-se casas não dê a explicação técnica pesada eles eu pesada seria o C é partícula apassivadora do sujeito vocês poderiam até errar o metrô hoje não vamos vamos mecanismo fácil passe para a voz passiva analítica você conseguindo boa sonoridade acredite sujeito detectado estando no plural verbo no plural por exemplo muitos juízes e funcionários do cartório desconhecem a frase correta vou falar não sei se está certo ou errado você me ajuda arquive-se os autos ou arquive-se os autos respire e tete vamos lá olha como ficou fácil os autos são arquivados autos no plural aliás é uma palavra pluralícia assim de palavras pluralícias óculos é uma palavra pluralícia por isso que você não pode falar pegue meu óculos pegue meus óculos estamos bem olheiras também se a gente ficar acordado a noite nós vamos nos levantar com olheiras você não pode chegar ao trabalho e falar eu estou com olheiras só se for um olho palavras palavras pluralícias portanto autos no plural qual o correto arquivem-se os autos tranquilo explicando lá para os colegas do cartório que autos sujeito plural verbam plural agora eles eu acompanho se eu tenho uma frase por exemplo necessita-se de empregados é necessitam-se ou necessita-se de empregados vamos tentar pegue e tente passar para a voz passiva você não pode fazer isso empregados são necessitados não porque o verbo necessitar é um verbo regido por preposição tecnicamente falamos verbo transitivo indireto você não pode fazer essa transformação sabe qual é a conclusão empregados não é sujeito fechamos o cerco se ele não é sujeito o verbo não tem que concordar com ele posso revelar o que ele é ele é o objeto indireto que é o complemento do verbo transitivo indireto então meus queridos não tem nada de necessitam-se de necessita-se de empregados vocês acabam de aprender num voo supersônico uma das matérias mais complexas da gramática que é partícula C e nós aqui brincando já aprendemos posso fazer o teste um simulado olhando pra mim toa-se terrenos ou toam-se terrenos respire pra responder toa-se terrenos ou toam-se meus queridos terrenos são toados o verbo é transitivo direto terrenos sujeito o verbo tem que ir para o plural então qual é doam-se terrenos olha que fácil vamos ao último simulado ao último aqui obedeceu-se esta é só para a elite sabe que eu faço parte faz obedeceu-se as leis as leis ele é indeterminado indeterminado então eu já fico feliz se você gravou a imobiliária já estou feliz já estou feliz se você chegar à imobiliária e já souber vendem-se apartamentos compram-se carros aqui vem seus autos está ótimo para mim beleza Eliseu ótimo próxima diga minha querida ah que legal a pergunta isto posto isto posto é o seguinte prestem atenção eu até trato disso no livro e e quero ensinar para vocês agora rapidamente é assim nós aprendemos na escola o uso dos pronomes demonstrativos este esta isto aquele aquela é aquilo não aprendemos mais ou menos a tia a professora ensinava como este aqui esse aí aquele lá você saia da sala e não resolvia o problema ela estava corretíssima é que a a vertente mais complexa do tema ela não ensinou e é esta que nos interessa no dia a dia como advogado é o seguinte gravem quando eu quero fazer menção a algo que eu vou apresentar nós devemos trabalhar com o pronome demonstrativo este esta isto exemplo estes são os dois argumentos que trago aos autos dois pontos argumento a argumento b notem que eu vou apresentar os argumentos agora se eu já tiver trazido os argumentos tiver exposto os argumentos a e b quando eu utilizar o pronome eu vou falar esses são os argumentos apresentados em outras palavras este é o lema da revolução francesa liberdade igualdade fraternidade este agora liberdade igualdade fraternidade este é o lema da revolução francesa captaram não é fácil qual é a implicação disso na petição impressionante impressionante porque na petição nós utilizamos os argumentos e ligamos os articulados com expressões de ligação elementos de ligação que nós falamos um elemento é assim há esse propósito certíssimo há esse propósito outro nesse passo certíssimo nesse passo nesse rumo nesse diapasão eu até ensino vocês com várias possibilidades para vocês trabalharem no dia a dia quando eu falo o meu livro de repente pareça vocês que eu quero que você o adquira não é isso o livro ele está em todas as bibliotecas do Brasil eu quero que você leia porque você vai melhorar muito muito até mesmo na advocacia comprar é detalhe isso é detalhe eu estava falando portanto que assim você vai se referir quando disser algo e quiser ratificar há esse propósito nesse rumo nesse passo nesse apasão a pergunta da minha querida aluna seu nome André é sobre o isso posto você já tem condições de responder a André sem esforço nós trazemos um argumento André e logo adiante a gente conclui esse é um elemento de conclusão a gente fala o que isso posto isso com dois es sabe mas eu posso trabalhar com posto isso mantendo os dois es claro que pode eu até prefiro esta forma a outra posto isso há uma explicação toda técnica para isso mas as duas se você trabalhar com os dois es já vai estar ótimo agora posso falar que as duas outras são erradas não é uma questão de preferência é uma questão de recomendação os gramáticos não são assim tão severos nesse ponto entretanto se nós queremos ser o mais puristas possível sejamos vamos evitar o isto justamente em razão do que eu acabo de expor e vamos trabalhar com isso isso oposto ou oposto isso última coisa quanto a esse tema você termina a petição como dá-se a causa o valor de aí pinta a expressão qual nesses termos ou nesses termos você tem três segundos para identificar qual é a expressão de nossa preferência cuidado nesses são os termos todos para cima aí da petição nesses termos nos termos que já foram postos estamos bem agora mais uma vez eu insisto insisto isso daqui é diferente de para mim fazer é diferente de prefiro do que isso aqui dá para aceitar estamos bem meus queridos estamos bem mas eu recomendo recomendo vocês que são meus alunos prefiram a forma com dois S a forma com o ST quando você quiser fazer menção a algo já dito estamos bem beleza próxima eu só quero colocar o seguinte dá para a gente fazer então passado dois S esse para frente futuro esse pode ser recursos mnemônicos são sempre bem vindos não é olha só em lógica passado dois S esse parabéns captaram sempre a dica ela incrementa passado para trás dois S passado e aí você liga a palavra passado com dois S fica bacana próxima estamos todos bem então meus queridos então é isso quem quiser conversar mais é só manter contato foi um prazer ficar com vocês aqui viu boa noite professor Sabaghi boa noite onde está onde está opa Marcelo diga eu gostaria que você fizesse um um breve comentário sobre a reforma ortográfica que vem aí certo se vai ser só ortográfica gramatical e o que você acha dessa fusão aí das culturas boa pergunta pertinente ela tem sido recorrente nas palestras a minha opinião é a seguinte Marcelo as regras de acentuação elas vão ser aqui implementadas com o tempo nada do dia para a noite e assim deve ser por uma questão muito simples boa parte dos brasileiros não conhece as atuais não conhece as atuais e o que eu quero dizer que as novas muito menos há até um dado bom nisso tudo Marcelo que quando você não conhece e algo muda você não sente não é mesmo então eu não acredito num grande impacto na hora que de fato nós tivermos que adotar as novas regras de acentuação Marcelo as novas regras de acentuação que passam exatamente pela questão do acento diferencial boa parte das regras gravitam em torno desse tema o acento diferencial eu dei um exemplo hoje é para distinguir algumas alguns elementos verbais como o verbo vir ele vem eles vêm e os derivados daí convir intervir não é mesmo então a ideia é que elas sejam implementadas dentro de uma unidade pretendida particularmente insisto essa unidade vejo como algo bastante complicado por razões históricas mas é um passo que já estava sendo ensaiado há muito tempo mais cedo ou mais tarde ele ocorreria aqui veio está sendo apresentado de uma forma paulatina no campo editorial vai haver um trabalho insano insano no campo editorial entretanto o lapso que está sendo dado para a introdução é um lapso razoável de alguns anos quatro cinco anos o que eu tenho para lhes dizer hoje não se preocupem entanto eu até diria que vale a pena você se inteirar do capítulo acentuação em qualquer gramática sem receio porque quando você tiver que assimilar a mudança ela será muito simples ao passo se você não a conhecer é possível que aconteça aquilo você não vai sentir nada estamos bem então a ideia é o que não tenha medo e esse é o meu modo de ver viu Marcelo bem quero agradecer aqui ao professor Sabag vindo o adiantado da hora vamos encerrando aqui a nossa palestra mas antes quero passar as suas mãos uma lembrança em nome do nosso departamento de cultura e eventos pela brilhante palestra proferida por vossa senhoria muito obrigado senhoria obrigado 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 Obrigado.